Fala pessoal, o Carlos Senado trazendo mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo estamos falando de Call of Duty Black Ops 4. O modo Battle Royale está grátis a partir de hoje, então sai lá e baixar. E sentar um dedo sem dólar vai matar todo mundo. Espero que vocês gostem, estou trazendo essa notícia porque o jogo Grax é muito bom. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí